Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Como vocês podem ver, eu tô fazendo algumas animações um pouco peculiares aí Mas que p*** é essa? Hoje a gente vai testar um comando então que chama barra play animation É um comando que foi adicionado faz umas duas betas aí pro Minecraft Bedrock E só pro Minecraft Bedrock, cara, um comando exclusivo E ele proporciona algumas coisas bem interessantes aí Lembrando que não vai ser um tutorial 100% completo Porque eu ainda tô aprendendo a mexer com esse comando Em específico, eu vi um vídeo de um gringo é chamado Element X Que é um cara aí das antigas já que grava vídeo Então os créditos são pra ele Eu vou usar alguns exemplos que ele deu no vídeo dele Eu sei que muitas pessoas aqui tem preguiça de entender português Queria inglês na verdade, né? Caraca, isso aqui foi bizarro mesmo Mas de qualquer maneira, vocês vão ver que ele é bem legal mesmo E é bem complicado também ao mesmo tempo Mas vale a pena vocês tentarem mexer com ele Bora lá Então você tem que ter em mente aí que esse comando foi adicionado Faz umas duas ou três betas aí Então não é todas as versões que você vai conseguir jogar Nenhuma oficial do Minecraft tem esse comando ainda Recomendo que jogue na última beta pra testar esse comando com todo o seu poder, tá bom? Outra recomendação é que eu vou deixar um teclado na descrição aí Que na verdade é uma textura do Minecraft Que adiciona um teclado E adiciona esses botões aqui como vocês podem ver Eu já falei com vocês várias vezes já E outra recomendação é que se você quiser testar em um mundo seu Você pode dar uma barra game rule aí Pra não ficar aparecendo um monte de comando Eu sei que isso aí é bem zoado mesmo Então barra game rule Command block output false, beleza? Vamos dar esse comando aqui E não vai mais aparecer textos do bloco de comando E é bem simples mesmo São recomendações básicas Mas vamos entender como é que esse comando funciona Pra depois a gente fazer uns experimentos meio loucos Eu sei que é difícil aí pra vocês Que tem preguiça de entender inglês Ou então sei lá cara Não realmente não quer entender Mas você pode vir aqui ó Dar um barra help E colocar um play animation E basicamente vai aparecer pra gente Alguns textos aí Que a gente tem que usar Para fazer esse comando funcionar Primeiramente tem o barra entity target Que basicamente vai ser a entidade aí né Que você vai tá fazendo as animações acontecerem Então você vai colocar Aquela ali é a parte do Arroba E, arroba S, arroba seu nome E vocês estão ligados como é que funciona né Depois a gente tem aqui o animation string Aqui já começa a parte interessante Porque a gente vai precisar Verificar os arquivos do Minecraft Pra gente conseguir coletar alguns nomes de animações Não se preocupem É bem simples mesmo E a gente então vai Aqui nessa parte Executar a primeira animação Próximo estágio Tem o next state ali Isso aqui então Vai ser a segunda animação Que a gente pode executar Depois de executar a primeira né Mas se você quiser Você pode pular ela Eu vou mostrar pra vocês aí Executando e não executando Senão vê que é bem interessante E pra o tempo aí Pra essas animações acontecerem Você tem o blend out time E ele vai servir justamente Pra você setar alguns segundos aí Porque você consegue Prolongar algumas animações Elas ficam bem bizarras Depois disso A gente tem o stop expression Isso aí vai servir simplesmente Pra gente tá colocando Tipo uma condição aí Pra a primeira animação parar Se acontecer alguma coisa E começar a executar a segunda Mas eu vou tentar deixar O mais simples possível Pra vocês entenderem tá E depois a gente tem o controller string Isso aqui eu não entendi direito muito bem Mas segundo o carinha lá né Que fez o vídeo que eu vi Isso aqui é muito bom Para os criadores de addon aí Porque aparentemente Você pode executar um monte de animação Aí de uma maneira mais simples Tá Mas feito isso aqui Vamos colocar na prática Pra vocês não ficarem Totalmente boiados Apesar cara Que eu tenho certeza Que uma hora ou outra Vocês vão ficar Putz cara Tô entendendo nada Mas vamos lá Duas coisas que vocês vão ter que baixar aí Que são bem importantes A primeira então São os arquivos Pra gente conseguir encontrar O nome das animações Você pode extrair no Minecraft Mas eu vou deixar o download Da pastinha separada Pra ficar mais simples E eu vou deixar também O download de um aplicativo Pra gente conseguir ler aí Os textos JSON Que são os textos Desses arquivos aí Do Minecraft Tá bom Então vamos começar já A primeira coisa É você pegar um bloco de comando Selecionar aí um animal Que você quiser testar Um animal Uma entidade né Mas eu vou testar na raposa ali Então o que você vai estar fazendo Simplesmente É vindo no comando de bloco aqui né Colocar uma pressão de plate E colocar o comando Barra Play animation Tá bom Você pode usar os botõezinhos Daquele teclado Que foi pra vocês Que completa automaticamente E aqui então Eu vou testar pra raposa Mas eu vou colocar Pra todas as entidades Aí executarem Vocês manjam aí né Cara Que se você quiser colocar Só pra uma entidade específica Você pode vir aqui Aí ó Fox E aí você fecha E basicamente vai ser só pra raposa Mas eu vou colocar pra todas as entidades aqui Depois que você fizer isso aí Dá um espaço E não mexe aqui mais no comando de bloco Porque o que a gente vai fazer É lá pros arquivos Então né Que eu falei pra vocês Pra gente encontrar o nome das animações Então você aperta aqui o botão Pra minimizar o Minecraft E o arquivo então É o animation Ele vai estar em zip Aí vocês podem extrair dele Que vai ser essa pastinha Depois que vocês extraírem Vou ter essas outras três pastas Aqui a gente vai vir inicialmente Vai ser na animations Tá bom É aqui que você vai ter acesso Ao nome de todas as animações Das entidades Como eu tô usando a raposa E em inglês aqui Os arquivos estão em inglês na verdade A gente vai ter que procurar o Fox Tenha em mente que vai estar tudo em inglês aí Não é uma coisa muito fácil de se entender Bom Clica aí no Fox então né No caso eu vou clicar Vocês podem clicar na entidade que vocês quiserem Clica pra abrir Como a gente instalou o aplicativo lá Que valeu os textos de JSON Então já abriu automaticamente Por isso que eu recomendo que vocês usem ele E o que a gente vai ter aqui Então vai ser um monte de texto Que pode ficar um pouco confuso pra vocês Mas olha só que interessante então né O que a gente vai ter aqui primeiramente ó Animation.foxcrout Que é uma das animações da raposa Tá bom É esse aqui E aí vocês vão poder observar Que a gente vai ter que vir um pouco mais pra baixo E a gente vai ter outro texto aqui Começando com Animation. Aí vai ter o Fox Pounce Tá bom Isso aqui é outro tipo de animação Mas de qualquer maneira O que a gente vai estar selecionando Vai ser o Animation Foxit Como eu falei Essa parte aqui é bem complicada Pra se localizar todos os textos Tem que ter um pouco de paciência Mas você clica em cima e segura então Do Foxit Coloca pra selecionar E a gente vai estar copiando esse texto Mas depois que você fizer isso aí Você simplesmente volta aqui pro Minecraft Depois que você voltou aqui pro seu mundo Você simplesmente pode colar o texto que você copiou O meu vai automaticamente aparecendo aqui em cima É bem simples Então tá aí ó Animation Foxit Vocês lembram o que eu falei né cara Que depois de você colocar o nome A entidade que você quiser aí Que a animação funcione A gente vai colocar a primeira animação E esse Animation Foxit É a primeira animação em si E vai servir pra raposa estar sentando né Só que a gente tem que completar aí Colocando uma animação secundária Ou pulando ela Inicialmente vamos pular Você pode colocar qualquer letra aleatória Vou colocar J E aqui então Depois disso a gente vai ter que colocar o tempo Que a primeira animação ali né Que a raposa está sentando Vai acontecer Vou colocar aqui ó 4 segundos E aí você pode simplesmente fechar o bloco de comando Vamos lá Oh da hora cara Vocês podem observar que Não só a raposa foi afetada Como as outras entidades lá também ó Meu amigo Que coisa bizarra Mas pra raposa então Funciona totalmente de boa Porque a animação foi feita pra ela E como vocês podem ver Você pode manipular à vontade Isso aí E como eu disse né Funciona com as outras entidades também Então é bem legal Mas supondo então Que a gente queira adicionar outra animação né Que seria a animação secundária Ao invés do J Aqui né Adicionar outra animação A gente vai estar fazendo isso aí De novo Acessando os arquivos que a gente baixou Então você pode minimizar o seu Minecraft Rapidamente Rápido Vamos fechar com o aplicativo Pra não ter nenhum problema E você vem aqui ó Volta né Animation Vem aqui agora em Animation Controller E você procura novamente A raposa Tá bom São outros arquivos aqui Mas basicamente Vai funcionar da mesma maneira Beleza Abriu E o que a gente vai ter aqui então São algumas animações aí Secundárias da raposa Primeiramente a gente tem aqui ó O Walkie Que seria a raposa andando Aí a gente vai ter aqui ó O Eagle Que eu acredito que seja A raposa sacoalhando Sacudindo Faça a menor ideia E aí você tem que achar cara Não é tão fácil assim Mas você tem o Crouch ali também Você tem o Sleep Que é a raposa dormindo Eu vou usar o Sleep como exemplo Tá bom Como eu falei é bem difícil mesmo De você conseguir localizar O que significa cada coisa Mas vamos copiar esse Sleep aqui É só esse tantinho mesmo Que você precisa copiar E você pode simplesmente Voltar pro seu Minecraft Beleza Voltamos aqui já E basicamente O que a gente vai fazer É fazer a raposa sentar aí E depois disso Ela dormir Então você pode colocar aqui O bar Sleep Beleza A gente vai ter que colocar Alguns segundos também Que vai ser 4 segundos Que eu acredito que seja Pra as duas animações Então vamos lá Aqui vale recomendar Que vai acontecer um bug Pelo que eu vi E que Vamos tentar posicionar aqui Vamos lá Ah não aconteceu bug não Beleza A raposa sentou ali E já ficou deitada automaticamente Eu pensei que ia acontecer Algum bug Mas o que aconteceu então Foi que ela ficou Rapidamente sentada aí E já foi dormir direto E esse processo pra ela dormir Ficou 4 segundos aí E infelizmente Ela não vai voltar A ficar de pé Não sei se isso é um bug Ou ser uma mecânica do Adam Mas pelo que eu vi Você tem que minimizar Seu Minecraft E voltar nele aqui de novo E quando você voltar Isso aqui pode ser Pro Windows 10 também né E ela vai estar De pé novamente E vai realizar as ações Que você quiser de novo É moleque Dou culpa pra caramba né Mas feito isso aí então A gente tem uma Última mecânica Que é aquela lá né Tipo Pra uma animação acontecer Caso outra coisa aconteça Isso aí é bem complicado Mas eu vou mostrar pra vocês Aí da maneira Bem simples de entender Bom então a gente vai usar O mesmo princípio Só que a gente vai querer Que a raposa aí Faça a animação de dormir Somente quando ela Não estiver no chão né Pra isso aí A gente vai fazer Ela ficar no ar Rapidamente rápido Que vai ser colocando Ela em cima de um bloco Quebrando esse bloco Então tipo Enquanto ela estiver aí No chão normal Ela vai estar o que? Sentada E quando ela estiver no ar Por alguns segundos né Ela vai estar dormindo Pra isso a gente vai estar Usando aqui ó Colocando aspas E você vai estar colocando Esse sinal aqui né O ponto de exclamação Porque aqui no Minecraft Serve pra gente ficar Com uma coisa diferente E depois que você Colocou esse sinal aqui Nós vamos ter que Identificar um texto Dentro desses arquivos Mesmo né Que a gente acabou de abrir E vai ser simplesmente Aqui pra baixo ó Esse aqui ó Query is on On ground Tá bom? Então aqui significa Então que a raposa Está no chão A entidade está no chão E o que a gente vai fazer É que aquele sinal de Exclamação que a gente colocou Vai ser pra tipo Diferente de quando a raposa Estiver no chão Ela vai dormir Vamos lá Copia E agora então Você vem aqui em Minecraft de novo né E olha só então Eu vou colar ele aqui E você vai abrir aqui ó Pra ficar mais visível Por culpa do tecladinho aí Que a textura que eu coloquei Adiciona Os botões ficam aqui na frente Mas ali então está Aspas O ponto de exclamação E o Query is on On ground Tá bom? Aqui aconteceu um pequeno Equívoco meu O que a gente tem que fazer Então né Depois de colocar o sleep É já colocar o tempo Tá bom? E depois a gente vai Colocar aqui então Se a raposa estiver Num lugar diferente Que não for o chão Aí sim ela vai dormir Que ali o Query is on On ground Tá bom? Ground na verdade Ficou louco Então agora A raposa já está sentada ali Como se a gente tivesse Executado o comando Vamos fazer de novo ó Beleza? Ela está sentada Está bem bizarro mesmo aqui Porque ela já estava sentada A gente forçou outra animação aí Mas agora então A gente vai deixar ela no ar Por um pequeno período De tempo aí Vamos lá E ela vai começar a dormir Cara Ah meu Deus Ela começou a cair Tá bom Mas por alguns segundos Ela ficou no ar ali Isso aí já foi suficiente Para o Minecraft Identificar o nosso comando ali Se ela estivesse em um lugar Que não fosse o chão aí Era para ela dormir Tá bom? Isso aqui vai muito além Cara Você pode fazer com as outras Criaturas aí Claramente né Recomendo que vocês Usem as animações Das criaturas Para as próprias criaturas Para não ficar bizarro Que nem aquela ovelha ali Cara Meu Poltergeist Coisa muito louca Bom Depois que você testou Na saposa Sei lá o que Você pode testar em você também Começou a dar uma travadinha Que agora Que o meu celular Chegou a 10% de bateria Tá bom? Mas o que a gente vai fazer Então é deixar um comando De bloco livre aqui Vou deixar Arroba aí Para todas as entidades Mas o que a gente quer É testar em nós mesmo Então eu vou pegar Uma animação aqui Poderia pegar Humanoid Armor Stand Sei lá o que As humanoids aqui Que eu estava testando Elas estão com um pequeno Sei lá cara Algumas aí não funcionam Talvez seja Porque não é para funcionar mesmo Então você tem que tomar Um pouco de cuidado Tá bom? Mas inicialmente aqui A gente vai vir no Animations E vamos no Vindicator Que seria aquele mob Que tem umas animações De ataque aí Que dá para a gente Pelo menos tentar Observar aqui Aqui é o Vindicator Então vamos clicar Para abrir E aqui a gente tem O Animation Vindicator Attack Animation Vindicator Base Você tem o Riding Ali né Você tem outras Mas o que a gente vai colocar Vai ser o ataque mesmo Que é o que está aqui em cima Tá bom? Então você vem aqui Clica em cima e segura Clica para selecionar E dá aquele famoso Copiar né? Como eu falei mano Você pode usar aí A do Armor Stand As animações Que a gente tem lá né Que quando você fica no Shift Você pode interagir Para fazer umas animações diferentes Funciona com o Player também Fica bem legal Talvez eu coloque alguma referência Aí na thumbnail Para vocês entenderem né? Mas o ideal mesmo É vocês irem brincando aí Uma hora vocês vão Chegar em uns resultados Bem bacanas Vamos colar aqui mesmo E aqui funciona do mesmo jeito né? Como se fosse para qualquer entidade A gente só quer fazer Essa animação Então a gente pode colocar aqui ó J para pular a segunda E colocar alguns segundos aqui Beleza E vamos só vir aqui então Em primeira pessoa Terceira pessoa na verdade né? Vamos vir aqui de frente E vamos ver aí se vai funcionar Oh meu Deus do céu Isso aqui o YouTube vai censurar né cara? Me desculpe aí cara Esse gesto aqui não ficou tão legal Mas de qualquer maneira Vocês podem testar outros aí Porque talvez saiam os resultados bem bacanas Esse vídeo aqui Talvez tenha ficado muito Mas muito editado cara Para ficar bem dinâmico para vocês E de qualquer maneira Eu espero que vocês tenham curtido Ou tenha ajudado vocês De alguma maneira Se quiserem aí que eu traga Os outros dois comandos aí né? Como é que eles funcionam Só deixar aí nos comentários Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que o vídeo está aqui pessoal Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau